Item 53 do processo 48.500.908.2007.2 Pedidos formulados pela empresa UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. de alteração do cronograma de implantação da UTE Porto do Itaqui Bem como de postergação da data de início do suprimento prevista no contrato de comercialização de energia Eletro no Ambiente Regulado Associada a participação do empreendimento no leilão A-5 de 2007 Diretor relator, Dr. Julião Coelho Informa o que há pedido de sustentação oral Em 28 de agosto de 2011 A UTE Porto do Itaqui solicitou a quarta alteração da data de entrada em operação comercial da UTE Porto do Itaqui Bem como a postergação do início do suprimento do CCR associado à participação do empreendimento no leilão A-5 de 2007 Por meio da nota técnica 358, a ECG recomendou o acolhimento dos pedidos É o relatório Bom, a sustentação oral foi solicitada pelo Dr. Guilherme Bage Representando a UTE Porto do Itaqui Está dispensado? Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Senhores diretores, nós reconhecemos quando fizemos a primeira alteração da data de início do suprimento do contrato Que haveria excludente de responsabilidade pelo período de 355 dias Mas nós não postergamos o contrato por 355 dias Primeiro foi por 92 Depois quando foi feito o segundo pedido postergamos por 61 E por último por 122 A soma desses três prazos é de 275 Então ainda há prazo remanescente De 80 dias Para que haja postergação Só que agora em vez de fazer mais uma postergação por 29 dias Conforme foi inicialmente solicitado Eu estou sugerindo que a gente faça a postergação até o termo final dos 355 dias E aí o contrato passa até início Quando atingido esse termo Quando houver o início da operação comercial O que acontecer primeiro A gente já fez isso em outros precedentes Então eu passo ao dispositivo Disposto e considerando que consta do processo interno A voto por deslocar para 20 de dezembro de 2012 Ou para a data de efetivo início da operação comercial da termoelétrica Porto do Itaqui O que ocorrer primeiro O início de suprimento previsto no CCR Associado à participação da usina no leilão ao menos 5 de 2007 Alterar o cronograma físico da usina Para que passe a contemplar também a data de 20 de dezembro Como limite para a entrada de operação comercial E determinar que a termoelétrica Porto do Itaqui geração de NGCA E no máximo 30 dias antes de seu vencimento Renove a garantia de fiel cumprimento É o voto Em discussão O tempo total era 355 O que ele pediu que nós aprovamos Foi 355? É isso tudo mesmo? Eu pensei que foi 355 Depois nós tínhamos considerado E tinha dado menos isso Não, 355 foi o que a gente reconheceu como excludente Mas eles não pediam para elevar todo aquele prazo reconhecido Eu pensei que também esse pedido fosse menor Não, não, não A gente reconheceu 355 É, mas só que nós não demos os 355 dias A gente deu Deixa eu resgatar, está no voto aqui 92 Depois pediram de novo mais 61 Depois mais 22 Então é a quarta vez que a gente examina esse tipo de pleito Então agora a gente leva até o termo final dos 355 Que cai lá em 20 de dezembro E se entrar antes O contrato é iniciado antes Espero que a empresa acerte um cronograma Porque já teve quatro cronogramas aí Não consegue acertar o dato de entrada e a operação das usinas Não é possível O negócio é depois de pronto Porque no início do ano Você falava que a gente estava pronta Precisava de mais uns meses só lá Para acabar de ajustar lá E nesse treco está prorrogando todo Foi um ano difícil esse aí Não tem usina Mas agora, Antônio Dia 20 de dezembro é limite Então, se a usina não estiver pronta O contrato passa a vigorar E vai ter que haver recomposição de lastro Se ela ficar pronta antes de 20 de dezembro O contrato passa a ter o seu início de execução No momento em que ela ficar pronta Em que ela entrar na operação comercial Então, essa última prorrogação vai até 20 de dezembro Isso Ou a data de entrada na operação comercial Que ocorre primeiro No limite, 20 de dezembro 20 de dezembro Aí não cabe outra Porque aqui já 20 de dezembro é o final dos 355 dias Ok, em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Eu continuo Na minha posição que eu tive no primeiro Eu achava que eu não devia dar nenhum excludente de responsabilidade Então, ao contrário à postergação mais uma vez Desse pleito A diretoria decidiu por deslocar Para 20 de dezembro de 2012 Para a data efetiva Início de operação comercial Até a pôr de Itacui O que ocorreu primeiro O início de suprimento Para a visa C.A.R. Associada a participação do Zeno e Lomia No 5 de 2007 E com os demais detalhes colocados no voto relator Agora Voto com o relator